E aí turma, como é que vocês estão aí? Tudo certo? Hoje eu vou te ensinar uma receita, um petisquinho, pra essa Copa do Mundo que tá se aproximando aí, né amor? Mais uma variedade, uma opção. Petisco de giló, giló cru, hein gente? Cru com limão. Ó, fica uma delícia, eu tenho certeza que você vai amar. Uma cervejinha é fantástico, beleza? Vem com a gente que eu vou te ensinar agora. Então vamos lá gente, vamos começar essa receita aqui, ó, desse giló, desse petisco fantástico, vem aqui. Primeiro passo, deixa eu trazer aqui pro lado, picar o giló, eu já lavei ele, vou tirar aqui essa haste dele, e vou picar bem fininho, o segredo gente, tá em picar bem fininho, ó, tá vendo? Deixa eu pegar aqui, ó, tá dando pra ver aí amor? Sim. Vai picando ele assim bem fininho, sem pressa, ó. Ó, esse é o segredo, tá? Pra quê picar ele bem fininho? Pra justamente a hora que espremer o limão, ele cozinhar. O limão vai cozinhar ele. O nosso ajudante já chegou. Boninho. Boninho tá aqui do meu lado, né Boninho? Mostra ele aí, morzão. Simples, bonito e barato. Certo, morzão? Com certeza. Então vamos lá, eu vou picando aqui e vocês vão acompanhando aí. Ô amor, e como é que faz? Às vezes a pessoa pergunta, como é que eu faço pra tirar o amargo do giló? Aí você pega e cozinha um quilo de batata doce e come. Fácil. É simples. Ou senão você corta uma barra de chocolate. Né amor? Exatamente. Amém. Isso aqui é amarguinho mesmo, gente. É. Eu adoro. Eu particularmente, ó. Com uma cervejinha. Meu Deus do céu. É muito bom. E com arroz e feijão então, amor? Essa saladinha? Amo. Nossa, gente do céu. Feliz aquele que tá assistindo aí. Tem no quintal, né amor? Uma saladinha fresca. Um gilózinho. Um limãozinho. Um limão. Um pé de nota de cem. Nossa, meu sonho. Um pé de nota de cem. Alguém tem muda aí pra vender? Se tiver, gente. Chama aí, viu? Tem nos comentários aí. Eu tenho esse pé, né? Chama lá no Instagram, né amor? Exato. Chama lá que a gente vai conversar. Já piquei aqui o meu giló. Bem fininho, hein, gente? Bem fininho. Vou trazer aqui, ó. Pro nosso bolzinho. Aqui. E agora, o que a gente vai fazer? Vamos temperar. Com o que eu vou temperar? Azeite. Pimenta do reino molhida. E sal. Sal a gosto. Aqui. E agora, suco de dois limões taiti. Pra cozinhar o nosso giló. E ficar delicioso. Como diz o mineiro lá, né amor? O que ele falou pra nós no comentário lá? A gente recebeu um comentário naquele vídeo do frango, né amor? Frango frito. Isso. É maravilhoso. Eu vou deixar o card aqui pro pessoal. Uai, sou. Minha boca ficou parecendo um corvo, né? É. Muito bom. Agora eu vou mexer. Vou deixar aqui, ó. Dois minutinhos, tá? Pra pegar bem o tempero. Montar um pratinho. Da mesma maneira que eu sugiro aí pra vocês. Como se fosse uma travessinha. Uma montada assim com salário. Mas a gente vai substituir pelo nosso giló. Beleza? Beleza. Então tá bom. Turma, olha só como é que fica, ó. Dois minutinhos. Ele já absorveu ali o suco do limão, o sal, o azeite, a pimentinha do reino. E agora a gente vai provar junto. Ó, olha a apresentação. Que bonito que fica, né amorzão? Maravilhoso. Ó, na mesa colocadinha ali pro pessoal ir beliscando. Ó, eu tenho certeza. Se você fizer aí na sua casa pra receber o pessoal e acompanhar o Brasil, dar um show lá na Copa do Mundo, ó, vai ser sucesso garantido. Prometo pra vocês. Então vamos provar? Bora, vamos amor? Com certeza. Vou pegar a cerveja. Ó, gente, ó. Olha isso. Olha o limãozinho pingando, ó. Divino. Nota mil. Nossa, é muito bom. Gente, é muito bom. De verdade. Ó. Perfeito. E diz aí se você já conhecia essa receita, dessa maneira aqui, cru, pra servir como petisca, e comenta aí, tá bom? E se fizer aí também, comenta. Diz pra gente aí o que você achou. Beleza? E se gostou da receita, deixa o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Tá bom? Um beijão, fiquem com Deus, até a próxima, e vai Brasil! Vamos trazer o X aí. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.